Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê uma flor a brotar Olhai, 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 os milhos crescerão nos campos E o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado Para nossa alegria Para nossa alegria Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê uma flor a brotar Olhai, 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 os milhos crescerão nos campos E o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado Para nossa alegria 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 O Criador vê uma flor a brotar 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 Um abraço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL